Olá em primeiro lugar espero que você esteja bem e nesse vídeo vamos fazer o porta papel higiênico do jogo de banheiro simples com bico russo exporta papel é para dois rolos de papel eu espero que você goste dessa peça se você gostar por gentileza não esqueça de deixar o seu like o seu comentário e de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal então se inscreva clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades agora vamos aos materiais eu separei três cones de barbante com 704 metros um na cor marrom um na cor verde claro e um na cor verde bandeira todos esses três fios são números 6 e eu trabalhei com agulha de 3 milímetros e meio e esses cones aqui que tem 704 metros eles pesam 700 gramas cada um então no total aqui contando os três cones eu tenho dois quilos e 100 gramas e 100 gramas de barbante esse material foi suficiente para eu trabalhar as cinco peças do jogo e ainda sobrou todo esse barbante aqui bem e além do barbante eu também usei duas argolas de acrílico uma para o porta papel e uma para a capa da caixa acoplada essa argola de acrílico ela tem 5 centímetros de diâmetro começo o porta papel higiênico fazendo um cordão de correntes com 120 correntes depois de trabalhar essas 120 correntes eu conto voltando atrás uma duas três quatro cinco correntes e na quinta corrente faço um ponto alto e vem para a corrente a frente mais um ponto alto a corrente a frente mais um ponto alto bom então aqui contando essas correntes que eu voltei atrás como o meu primeiro ponto alto eu fiz um grupo com quatro pontos altos e nós vamos trabalhar toda essa volta com grupos de quatro pontos altos todos os grupos serão separados por duas correntes e depois das duas correntes sempre pulamos duas correntes de base a partir da terceira corrente repetimos mais um grupo de quatro pontos altos fez o grupo de quatro pontos faz duas correntes pula dois e a partir do terceiro mais quatro pontos altos então vamos com esse padrão até a última corrente de base que temos eu vou fazer aqui o meu e venho bem então aqui está trabalhei por todo o meu cordão de correntes com o padrão que orientei e fiz um dois três quatro cinco seis, sete, oito, nove dez, onze, doze, treze quatorze, quinze, dezesseis, dezessete dezoito, dezenove grupos de quatro pontos altos depois do grupo dezenove fiz duas correntes pulei dois de base e aqui no finalzinho trabalhei um grupo com apenas três pontos altos e cheguei na minha última corrente em seguida eu lacei mais uma vez e cortei o verde claro e agora eu vou trabalhar com o verde bandeira bem então aqui para começar a trabalhar com o verde bandeira eu venho no primeiro bloquinho de quatro pontos altos que fiz e nessa corrente aqui que equivale ao topo do meu primeiro ponto alto que foi a primeira corrente que eu voltei atrás aqui para começar a trabalhar os pontos altos introduzo a agulha nessa corrente e amarro aqui a minha linha depois de amarrar a linha eu introduzo novamente a agulha no mesmo ponto aqui onde amarrei a linha puxo aqui para frente e subo duas correntes essas duas correntes equivalem um ponto baixo para mim e aqui eu vou trabalhar um grupo com cinco pontos baixos então aqui tenho um e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto até completar cinco bem então aqui eu trabalhei um dois três quatro cinco pontos baixos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base o meu ponto baixo de número cinco foi trabalhado nessa primeira das duas correntes que tenho aqui fiz aqui os cinco pontos baixos agora faço cinco correntes uma duas três quatro cinco vou pular aqui três pontos de base então começo a contar a partir dessa corrente aqui então pulo um dois três pontos a partir do quarto ponto eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base então olha quando encontrar as duas correntes eu faço dois pontos baixos e vou trabalhando dessa maneira um ponto baixo para cada ponto de base até construir um grupo de dez pontos baixos então aqui está trabalhei um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pontos baixos meu ponto baixo de número dez foi trabalhado aqui na segunda corrente agora eu faço cinco correntes vou pular de base vou pular de base um dois três e a partir do quarto ponto eu vou trabalhar mais um grupo de dez pontos baixos fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base vou fazer aqui os meus então aqui está trabalhei um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pontos baixos o ponto baixo dez ficou sobre esse ponto alto agora faço cinco correntes na base e pulo um dois três a partir do próximo eu trabalho um por um e faço mais um grupo de dez pontos baixos e nós vamos seguir com esse padrão até o final aqui da nossa volta vou fazer o meu até o final dessa lateral e vem bem então aqui está eu vim trabalhando com o padrão que orientei fiz o total de nove intervalos de cinco correntes sempre pulando três pontos de base aqui no final eu trabalhei apenas um dois três quatro cinco pontos baixos e encerrei aqui essa lateral agora eu faço duas correntes trabalho dois pontos baixos pegando nesse ponto alto que está aqui deitado depois desses dois pontos baixos faço mais duas correntes e agora eu vou começar a trabalhar desse outro lado aqui com o mesmo padrão que mostrei aqui vou começar fazendo um grupo de cinco pontos baixos então o meu primeiro dos cinco será trabalhado aqui olha nesse ponto que está aqui embaixo desses dois pontos que fiz virando para o lado de cá introduzo a agulha aqui nesse ponto trabalho um ponto baixo venho para o ponto a frente mais um ponto baixo e depois do quinto ponto baixo eu vou fazer cinco correntes e vou pular de base um dois três a partir do quarto ponto começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até fazer um grupo de dez pontos baixos feis os dez pontos baixos é só fazer cinco correntes pular três pontos de base um dois três a partir do quarto ponto trabalho mais dez pontos baixos eu vou fazer aqui o meu até o final da minha volta trabalhei todo o segundo lado aqui com o padrão que orientei aqui no final também fiquei com um grupo de cinco pontos baixos igualzinho do lado de cá agora eu faço duas correntes trabalho dois pontos altos pegando nesse ponto e mais duas correntes e vou fechar essa volta com um baixíssimo na primeira corrente que eu fiz aqui para começar então introduzo a agulha no meio da primeira corrente e prendo um baixíssimo encerrei aqui essa volta agora vamos trabalhar a próxima volta eu vou começar subindo duas correntes que vão equivaler um ponto baixo para mim em seguida faço mais dois pontos baixos trabalhando um nesse e um no próximo aqui trabalhei um total de três pontos baixos restou vazio de base esses dois pontos agora eu laço venho no intervalo de cinco correntes e aqui eu vou trabalhar um total de dez pontos altos e bem então usando o meu intervalo de cinco correntes eu fiz um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pontos altos venho na base pulo aqui nos pontos baixos um dois a partir do terceiro ponto eu vou trabalhar um grupo de seis pontos baixos eu vou trabalhar um grupo de seis pontos baixos fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base trabalhei os meus seis pontos baixos trabalhei os meus seis pontos baixos agora é só laçar vir para o próximo intervalo e aqui mais dez pontos altos vou fazer os meus então aqui novamente trabalhei dez pontos altos agora eu pulo de base um dois a partir do terceiro eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto até fazer seis pontos baixos olha sempre que nós completarmos o sexto ponto baixo vai restar ainda dois pontos vazios aqui de base e assim que completamos então nós laçamos vem no próximo intervalo e mais dez pontos altos e vamos com esse padrão por toda a lateral eu vou fazer o meu até chegar lá no final dessa lateral e venho vim trabalhando com o padrão que orientei encontrei aqui o final da minha volta depois do meu último grupo de dez pontos altos pulei dois de base trabalhei apenas um dois três pontos baixos e encontrei aquelas duas correntes que eu fiz aqui para virar o canto então para virar aqui depois de trabalhar esses três pontos baixos eu vou fazer uma corrente apenas depois da corrente eu vou trabalhar quatro pontos baixos nessa lateral aqui então vou fazer um ponto baixo pegando nessa corrente um em cada ponto baixo e mais um na próxima corrente aqui está trabalhei os meus quatro pontos baixos agora eu faço uma corrente e começo a trabalhar esse lado de cá igualzinho fiz aqui inicialmente vou fazer três pontos baixos um para cada ponto baixo de base depois dos três pontos baixos então eu laço venho no intervalo de correntes e a partir daqui trabalho dez pontos altos bem então aqui está trabalhei os meus dez pontos altos agora venho na base pulo um dois a partir do terceiro ponto baixo faço um ponto para cada de base até construir um grupo com seis pontos baixos e depois dos seis pontos baixos então mais dez pontos altos igualzinho fizemos do lado de cá bom então eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho trabalhei o restante da minha volta seguindo o padrão que orientei aqui depois de trabalhar o último grupo de dez pontos altos eu pulei dois pontos de base trabalhei três pontos baixos em seguida fiz uma corrente e aqui nessa parte mais estreita eu fiz igualzinho mostrei do lado de lá trabalhei quatro pontos baixos fazendo um aqui na corrente um por um nesses pontos baixos e mais um nessa próxima corrente fiz mais uma corrente e fechei com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar essa volta em seguida eu lacei mais uma vez e cortei o verde bandeira e agora eu vou trabalhar a próxima volta usando o marrom bem então para começar eu vou amarrar o marrom no seguinte local tenho aqui dez pontos altos e em seguida tenho um dois três pontos baixos no terceiro ponto baixo eu amarro o meu barbante e depois de amarrar o barbante eu vou construir duas correntes que vão equivaler um ponto baixo para mim depois dessas duas correntes eu laço e aqui na parte mais estreita eu tenho quatro pontos baixos um dois três e quatro então vou pular o primeiro segundo no terceiro ponto baixo vou introduzir a agulha e vou trabalhar aqui um ponto alto e uma corrente depois da corrente laço novamente volto no mesmo ponto faço mais um ponto alto e uma corrente de novo mais um ponto alto e uma corrente mais um ponto alto e uma corrente de novo volto no mesmo ponto de base e aqui trabalho mais um ponto alto então olha eu fiz cinco pontos altos um dois três quatro cinco todos eles separados por uma corrente agora eu venho nesse ponto baixo que é o primeiro dessa lateral então que tenho um dois três pontos baixos no primeiro ponto baixo eu introduzo a agulha e faço mais um ponto baixo bem então aqui na parte estreita do porta papel ficou dessa maneira agora eu vou começar a trabalhar dez pontos altos duplos em baixo relevo sobre cada um desses grupos de dez pontos altos que eu tenho para começar as duas lançadas venho aqui e pego do lado do primeiro ponto alto desses dez introduzo agulha busco aqui e trago para trás novamente e trabalha o meu ponto alto duplo fez o ponto alto duplo faz uma corrente laça duas vezes agora sai do lado aqui do segundo ponto alto passa por cima dele vai lá atrás busca linha traz para trás novamente trabalha o ponto alto duplo então sempre que completar o ponto alto duplo nós vamos fazer uma corrente de separação e vem trabalhar mais um ponto alto duplo pegando aqui no próximo ponto alto da base completou o ponto alto duplo faz uma corrente e vamos então com esse padrão até fazer dez pontos altos duplos em baixo relevo todos eles separados por uma corrente vou fazer aqui os meus dez e vem então aqui está trabalhei um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pontos altos duplos em baixo relevo todos separados por uma corrente depois do ponto alto duplo dez eu não faço nenhuma corrente vem aqui na base nos pontos baixos e pulo um dois a partir do terceiro trabalho dois pontos baixos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e fez aqui os dois pontos baixos é só laçar duas vezes e começar a trabalhar os dez pontos altos duplos em baixo relevo sobre o próximo grupo de dez pontos altos que nós temos aqui de base e depois que completar cada ponto alto duplo faz uma corrente de separação e vem trabalhar o próximo até completar os dez vou fazer aqui o meu bem então aqui está de novo trabalhei os dez pontos altos duplos em baixo relevo depois do ponto dez eu direto venho na base e pulo aqui um dois e a partir do terceiro trabalho dois pontos baixos então nós vamos seguir com esse padrão até chegar lá na ponta vou fazer o meu até na ponta e vem trabalhei a lateral seguindo o padrão que orientei depois do meu último grupo de dez pontos altos duplos eu pulei dois pontos baixos de base fiz um ponto baixo apenas e em seguida tenho essa parte mais estreita nesse local eu vou trabalhar com padrão diferente que eu mostrei para vocês lá do outro lado então aqui eu vou trabalhar apenas pontos baixos então depois desse ponto baixo eu faço uma corrente e agora trabalho quatro pontos baixos sobre esses quatro pontos baixos de base vou fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui está fiz os quatro pontos baixos nessa lateral mais estreita agora é só fazer uma corrente eu venho aqui no primeiro ponto baixo que tenho desse lado que é o ponto baixo que onde eu cortei a minha linha introduzo a agulha e faço um ponto baixo fez esse ponto baixo laço duas vezes e começa a trabalhar do lado de cá os pontos altos duplos em baixo relevo igualzinho fizemos nesse lado aqui trabalhei os meus dez pontos altos duplos em baixo relevo todos os pontos separados aqui por uma corrente e agora então depois do ponto alto duplo de número 10 eu pulo dois de base e faço dois pontos baixos depois dos dois pontos baixos é só laçar e fazer mais dez pontos altos duplos sobre esses dez pontos de base bom então é só isso para trabalhar essa volta vou completar o restante da minha e vem trabalhei o restante da volta seguindo o padrão que orientei para fechar essa volta eu venho na segunda corrente que eu fiz para iniciar e prendo um ponto baixíssimo bem encerramos aqui essa volta agora vamos iniciar a próxima para começar a próxima volta eu venho nesse primeiro intervalo de uma corrente que tem aqui na parte mais estreita trabalho um ponto baixo e faço um picô sobre esse ponto baixo então subo três correntes volto no ponto baixo passo por duas linhas puxo aqui a linha através desse desse ponto e faço outro ponto baixo fez o ponto baixo vem para o próximo intervalinho e de novo trabalho aqui um ponto baixo com picô bom então aqui está meu ponto baixo com picô eu vou seguir com esse padrão por esses dois intervalos de uma corrente que tem aqui logo à frente então aqui está na parte mais estreita trabalhei quatro pontos baixos com picô depois do meu quarto ponto picô eu venho nesse ponto baixo que tem aqui logo à frente e através pelo ponto baixo faço um baixíssimo então ficou assim na parte mais estreita aqui do porta papel agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse primeiro ponto alto duplo depois de trabalhar o baixíssimo sobre o ponto alto duplo eu venho no próximo intervalo de uma corrente aqui eu trabalho um ponto baixo um venho para o próximo intervalo e trabalho outro ponto baixo sobre esse ponto baixo vou fazer um ponto picô então subo três correntes pego por duas linhas aqui desse ponto baixo puxo uma linha através e faço aqui outro ponto baixo aqui está o meu picô fez o picô vem no intervalo a frente faz outro ponto baixo com picô fez o picô vem no próximo intervalo e mais um ponto baixo com picô bem então nós vamos seguir com esse padrão de trabalhar um ponto baixo em cada intervalo e sobre cada ponto baixo fazer um picô até construir o total de seis pontos picôs aqui está trabalhei um dois três quatro cinco seis pontos baixos com picô tenho vazio de base dois intervalos então nesses últimos dois intervalos eu trabalho um ponto baixo para cada um faz um ponto baixo nesse intervalo vem para o da frente faz outro ponto baixo bem depois de trabalhar esse ponto baixo no último intervalo desse grupo direto eu venho para o primeiro intervalo do próximo grupo e aqui eu trabalho um ponto baixo depois do ponto baixo vem para o intervalo a frente aqui eu começo a trabalhar os pontos baixos com picô fez um ponto baixo com picô no intervalo vem para o da frente faz outro ponto baixo com picô e vamos assim até construir seis pontos baixos com picô vou fazer aqui os meus e vem aqui está novamente trabalhei um dois três quatro cinco seis pontos baixos com picô restou vazio aqui dois intervalos então nesses últimos dois intervalos eu trabalho um ponto baixo para cada intervalo fez um ponto baixo nesse vem pelo da frente mais um fez esse ponto baixo que no último intervalo vem direto aqui para o primeiro intervalo do próximo grupo e a partir daqui começa a repetir o padrão que eu mostrei para vocês sobre esses primeiros dois grupos bem então é assim que vamos descer aqui trabalhando essa lateral vou fazer a minha até encontrar o local onde eu viro para trabalhar esse outro lado e vem trabalhei toda a lateral seguindo o padrão que orientei agora enquanto eu estiver trabalhando aqui essa lateral mais estreita eu vou aproveitar para fechar aqui o meu porta papel na parte de cima então olha vou dobrar aqui a minha peça ao meio e vou ficar com a peça nessa posição os dois lados aqui do direito vão ficar para fora e os dois avessos se encontrando então aqui estão as minhas duas partes mais estreitas então depois de trabalhar esse ponto baixo no último intervalo eu vou fazer uma corrente e venho nesse próximo ponto baixo que tenho de base e nesse ponto baixo eu vou passar a minha agulha só pela linha de trás aqui do ponto a linha da frente vai ficar livre e eu venho aqui no outro lado mais estreito e depois desse último ponto alto duplo que tenho aqui eu fiz um ponto baixo que está aqui pelo lado do avesso então no mesmo local onde eu trabalhei esse ponto baixo eu vou pegar pela linha de trás aqui desse ponto ó peguei por uma linha só do ponto aqui no verde depois de introduzir a agulha aqui nos dois lados eu vou laçar e vou trazer a linha pelo ponto do verde e pelo ponto do marrom e aqui eu faço um baixíssimo fez esse baixíssimo vem para esse ponto aqui logo à frente e introduz a agulha só na linha de trás aqui do ponto agora eu venho do outro lado aqui e nessa linha do verde aqui que eu tenho logo depois desse ponto baixo aqui no marrom eu vou introduzir a agulha pegando só por essa linha aqui de trás e de novo faço aqui um baixíssimo depois desse baixíssimo vem para o ponto à frente pega só a linha de trás aqui do ponto vai do outro lado no próximo ponto aqui do verde introduz a agulha em apenas uma linha aqui desse ponto e faz um baixíssimo prendendo essas duas linhas aqui nós já estamos ó arrematando aqui fechando a parte de cima do porta-papel então nós vamos fazendo esse ponto baixíssimo pegando pelos dois lados em todos esses pontos que nós temos aqui nesse ladinho mais estreito do porta-papel então nós vamos fazer isso também Então, aqui está, olha, trabalhando com o padrão que orientei e usando esses pontos da lateral mais estreita aqui dos dois lados, eu fechei a parte de cima do meu porta-papel. Eu fui trabalhando com esses baixíssimos até encontrar aqui o ponto alto duplo desse primeiro grupo de 10 pontos altos duplos que eu tenho do lado de cá. E a partir daqui, então, eu vou caminhar com um baixíssimo sobre o primeiro ponto alto duplo. Depois do ponto baixíssimo, eu venho no primeiro intervalo e a partir daqui eu começo a trabalhar o padrão igualzinho mostrei desse lado de cá para vocês. Então, olha, no primeiro intervalo só um ponto baixo, a partir do segundo intervalo um ponto baixo e um picô até construir o total de seis pontos baixos com picô. Eu trabalhei sobre esse grupo e fiz um ponto baixo no primeiro intervalo, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos com picô. Estou aqui vazio de base, os últimos dois intervalos aqui, então, faço um ponto baixo nesse, venho para o da frente, um ponto baixo, venho para o próximo grupo que tenho aqui e a partir daqui começo a repetir o padrão. Trabalho um ponto baixo no primeiro intervalo e a partir do segundo vou fazer seis pontos baixos com picô igual fiz aqui. Bom, então, nós vamos assim até completar aqui essa volta, vamos contornar tudo aqui e chegar no topo em cima aqui próximo do local onde nós fechamos agora a peça. Bom, então, eu vou completar aqui toda essa volta com essa orientação e venho. Completei toda a volta seguindo o padrão que orientei. Assim que eu encontrei aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar essa volta. E essa parte aqui do porta-papel está completa. Agora, nós vamos colocar a argola para pendurar o porta-papel. Bom, então, aqui para começar, eu vou pegar o meu barbante marrom. E essa parte onde nós iniciamos aqui a última volta, que nós fizemos o ponto picô aqui no ladinho mais estreito do porta-papel, ele vai ficar na frente. E essa parte que nós usamos aqui para fechar com os pontos baixíssimos vai ficar atrás. Então, eu vou usar essa parte que vai ficar atrás para prender agora a linha e colocar a argola. Bem, então, para amarrar agora o marrom, eu vou usar esse último ponto alto duplo que eu tenho nesse grupo aqui do meu lado direito. Então, eu vou introduzir a agulha no topo desse ponto alto duplo e amarrar a linha. Bem, depois de amarrar a linha, eu volto aqui no mesmo local, introduzo a agulha e vou subir aqui o total de 12 correntes. Depois de trabalhar essas 12 correntes, eu vou pegar a minha argola e vou começar a trabalhar pontos baixos prendendo aqui pela argola. Então, eu vou passando a agulha por baixo do acrílico, buscando uma linha e trabalhando ponto baixo. Nós vamos fazendo esses pontos baixos até cobrir aqui toda essa argola. Tá ficando assim. Então, eu vou contornar aqui toda a minha e venho. Trabalhei os pontos baixos, fiz um total de 36 pontos baixos aqui para preencher a minha argola. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar. Depois de prender aqui o ponto baixíssimo, eu vou virar a minha peça e depois de virar aqui para frente, eu vou construir 12 correntes. Depois de fazer essas 12 correntes, eu venho aqui na parte de trás e para começar aqui a colocar a argola, eu usei o último ponto alto duplo que eu tinha desse lado. Agora, para encerrar, eu venho no primeiro ponto alto duplo que tenho do lado de cá na parte de trás. Então, depois das 12 correntes, eu vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto alto duplo e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou laçar mais uma vez e vou cortar a minha linha. Bem, então é só isso para trabalhar aqui a argola e de pendurar o porta-papel higiênico. E agora é só arrematar essas pontas de linha. Então, eu sempre vou abrindo aqui ao meio essas pontas e pelo lado do avesso aqui dos pontos, eu introduzo por uma linha. E faço dois nozinhos aqui para não soltar. Depois desses dois nozinhos, nós entrelaçamos mais um pouco essa ponta que temos pelo meio dos pontos. Depois de passar aqui pelo meio do ponto, é só cortar bem rente que está arrematado. Bem, e agora eu vou trabalhar um cordão de correntes para fazer aqui a divisória no meio do porta-papel para separar os dois rolos de papel. Esse cordão de correntes eu vou fazer com 40 correntes. Se você preferir, você pode fazer ele mais comprido. Aqui está, trabalhei as 40 correntes. Agora, eu corto aqui a ponta. Eu vou abrir aqui ao meio. Depois de abrir ao meio, vou fazer dois nozinhos. Depois de trabalhar os dois nozinhos, é só cortar aqui bem rente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a outra ponta. Então, depois de construir o cordão, nós vamos fazer a separação. Bem, então, eu vou contar aqui nos bloquinhos de quatro pontos altos. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupos. Então, eu venho aqui e conto. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o grupinho que está bem no meio. Então, eu tenho quatro pontos altos aqui na parte da frente e quatro pontos altos aqui na parte de trás, na mesma direção. Então, eu vou usar esses dois pontos que eu tenho aqui no meio desse grupinho e vou introduzir o meu cordão de correntes aqui para trás. Venho aqui no outro grupo que está na mesma direção e no mesmo local aqui, atravesso o cordãozinho. Em seguida, pulo dois pontos, venho aqui entre o penúltimo e o último e, de novo, aqui passo para frente esse cordãozinho. Então, venho nesse aqui e venho no de cá e passo no mesmo lugar. Passou aqui para frente, deixa bem justinho e bem certinho aqui as duas pontas. E agora, a gente dá um nozinho aqui. Então, se você quiser fazer um lacinho ao invés de um nozinho, você trabalha mais do que 40 correntes aqui para esse cordãozinho. Bem, então, depois de prender aqui esse cordão de corrente, separando aqui, nós fizemos a divisão dos dois rolos de papel. Encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais opções de passo a passo, eu estou deixando aqui algumas sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E, se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula. E, se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. E, se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto.